Becadinho. E aliás, nós seguimos falando sobre obesidade com a médica endocrinologista, doutora Mari Cassol, que continua aqui comigo por causa desse dia da obesidade que é amanhã. Doutora Mari, só explica pra gente, assim, as pessoas às vezes não se dão conta de que o médico, pra tratar obesidade, é o endocrinologista, né? Porque fica meio essa confusão. Quem que eu procuro, né? Como é que funciona o endocrino? E vamos explicar por que que é o endocrino, né? Então, o endocrinologista é o especialista que é treinado e que sabe tratar tanto a obesidade quanto o sobrepeso. Existem algumas causas de obesidade, sobrepeso, que são de origem hormonal, de origem endócrina, né? Então, tem a ver também essa questão. Mas, ao mesmo tempo, a grande maioria dos casos não é de origem hormonal o excesso de peso, né? Mas, sim, metabólica. Então, a endocrinologia e a metabologia é a especialidade que é treinada e que tem experiência no tratamento. Então, é importante que as pessoas não... Às vezes, fiquem buscando outros profissionais que, às vezes, não são realmente formados pra isso, né? Então, fica uma grande confusão e aquela coisa, aquele tratamento, às vezes, que não adianta nada. Ou que, às vezes, alguns profissionais meio, digamos assim... Mal intencionados. Mal intencionados, acabam usufruindo desse, né? Dessa falta de entendimento. Não é o caso da maioria, né, doutora Mari? Como a gente sabe, né? Que tem médico, às vezes, o médico que já é o médico da família, digamos assim, quer ajudar. Mas o mais especializado é o endócrino, né? Isso aí. Que trata de endocrinologia e metabologia. E metabologia. Olha só, tem uma pergunta aqui. As pessoas não mandam. Vocês têm que mandar pra gente o nome de onde vocês nos assistem. Mas a menina tá perguntando, uma moça. Sou obesa, mas isso é genético. Eu consigo me curar? Então, o excesso de peso sempre tem um fundo genético, tem um fundo... Mais ou menos, há uma mistura sempre. Tanto comportamento quanto genética. Algumas pessoas têm de família, mãe, pai, avós, várias pessoas com sobrepeso. E, ao mesmo tempo, elas têm mais chance de ser crianças obesas ou crianças com sobrepeso. E, com isso, desenvolver uma dificuldade maior pra reduzir o peso. Mas, todos os pacientes conseguem reduzir o peso. Com maior ou com menor dificuldade. Só que há uma necessidade de uma cumplicidade do paciente com o seu médico, com o seu endocrinologista. Muitas vezes, o nutricionista é acionado. Ou, em alguns casos, que a gente não comentou, alguns casos mais leves de excesso de peso pode ser visto só pelo nutricionista. Sim. Também, né? Mas, há necessidade da manutenção desse segmento. Não há um tratamento que seja pontual, né? Que você vai fazer assim. Muitas vezes, a pessoa, não, eu faço tudo certinho e tal, mas aí dura dois, três meses. E a pessoa, tipo, olha, agora eu tô livre. Então, não dá certo. Acaba reganhando aquele peso que perdeu. Então, o que a gente recomenda e o que a gente sempre fala é que há necessidade de uma manutenção. De um acompanhamento e de uma mudança de comportamento. E essa mudança do comportamento envolve o comportamento alimentar, comportamento social, atividade física e, muitas vezes, medicação. Então, o que faz parte desse conjunto de mudança de comportamento, muitas vezes, é necessário, inclusive, na fase inicial, para que a pessoa consiga verificar essa redução do peso e, inclusive, se animar com o processo, né? É necessário medicação. E, às vezes, a medicação é usada por longo prazo. Não tem um prazo específico para parar a medicação. Tem que acompanhar. Desde que seja ética, que seja uma medicação preconizada pelos consensos de tratamento de obesidade, não há problema. Bem indicada, claro que a gente vai respeitar as contraindicações, né? Algumas pessoas não podem usar determinados medicamentos. Mas tudo isso é uma avaliação feita pelo especialista. Como saber se a origem é genética, hormonal ou por excesso de ingestão de alimentos? A parte hormonal a gente verifica pelos exames. A questão da genética e do excesso de alimentos se confunde um pouquinho. Mas, em geral, nunca é só genética. A gente precisa avaliar o peso e avaliar o que a gente está comendo. Se o que a gente está comendo não está repercutindo nada na redução do peso, é porque a gente precisa reduzir, precisa mudar e precisa aumentar o gasto energético. A gente não pode só ficar naquela posição de dizer, eu não me conformo porque eu estou fazendo tudo certo. Às vezes a gente acha que está fazendo tudo certo, mas alguma coisa não está certa porque a balança não está mostrando o resultado. Então, por isso é importante essa avaliação, muitas vezes até multiprofissional. E atualmente, quais são as principais causas desse ganho, nesse aumento da obesidade no Brasil, principalmente? A principal causa disparada é o erro alimentar. É a causa exógena que a gente fala. São a alimentação inadequada associado ao baixo gasto energético. As pessoas ficam mais sentadas, usam mais carro, enfim. O sedentarismo são, de longe, as principais causas. A oferta de alimentos também é muito industrializada. Esses dias eu li uma pesquisa internacional feita aqui no Brasil. E lembrando, antigamente a gente falava muito de desnutrição, não era? No Brasil tinha campanhas para... E hoje não se fala mais. Hoje as crianças, os adultos, todos estão obesos. Então, essa oferta demasiada de alimentos que não são tão saudáveis assim também. Exatamente. A facilidade de acesso a alimentos que são pouco nutritivos, mas muito calóricos, digamos assim. E aí o cuidado, né? E as crianças realmente estão engordando muito. Nos últimos anos, foi assim, muito rápido os percentuais. A gente tinha, vamos dizer assim, quando a gente era criança, tipo 4, 5% das crianças com sobrepeso e obesidade. Agora são 33% das crianças. Isso aumenta, né? Isso aumenta. Tem uma pergunta aqui. Boa tarde, sou a Luísa, do Elias Galon. Obrigada, Luísa, pela participação. Como muito pouco, tomo muito remédio e não abaixo o peso. Será que é do remédio? Ela está perguntando. Alguns medicamentos antidepressivos, mas bem específicos, atrapalham a questão do ganho de peso. Quer dizer, favorecem o ganho de peso. Então, alguns antidepressivos, sim. Existe essa possibilidade. Mas a gente precisa avaliar globalmente, tanto a questão da tireoide, genética, comportamento alimentar, atividade física. Que nós somos, a gente falou recentemente aqui no programa. Sim, na nossa contagem regressiva para o verão. Exatamente. E que a gente é um dos países... O Brasil, acho que é, se não, o mais sedentário da América Latina. Então, a gente precisa melhorar o hábito de atividade física. E comer bem. Olha só, aqui não mandou o nome, mas vamos lá. Oi, minha filha tem colesterol e comecei a usar comidas orgânicas. Ah, ela está dando um conselho para a gente, mas vamos lá. Comidas orgânicas integral está dando certo, ajuda também a diminuir o colesterol. É, ela falou que eu não sei a filha de que idade que tem, mas ela está afirmando, né? Isso realmente ajuda a doutora Mari, até para passar a receitinha para as outras pessoas também, né? Com certeza, a alimentação, orgânico ou não orgânico, ele não influencia muito na questão do colesterol. Mas a qualidade do alimento, né? Mais integral, mais vegetais, menos gorduras, menos frituras, menos biscoitos, né? Essas coisas que contêm já gordura, já na sua fabricação, realmente ajudam no colesterol. Embora o colesterol é uma gordura, é um lipídio no sangue que ele tem um fundo mais genético do que comportamental. Então, a gente tem que avaliar essa questão, mas com certeza a alimentação influencia bastante. Podemos dizer que existe melhor tratamento para a obesidade? Existe um só ou é tudo isso que a gente já está falando aqui também, esse pacote? É isso tudo que a gente está falando. Assim como diabetes, hiperinsulinemia, enfim, as doenças que envolvem essa questão do excesso de peso, sempre tem uma abordagem mais ampla, assim, né? Não é uma coisa só. Tipo, só atividade física, não adianta. A pessoa diz, não, eu vou só fazer atividade física, não vou mudar nada na minha alimentação. Geralmente não dá certo, né? Ou vou só mudar a alimentação. Dá certo, porque o impacto é maior da mudança alimentar do que do exercício, pelo menos inicialmente. Mas, às vezes, a pessoa não consegue a longo prazo, né? A mesma coisa, só tomar medicação também não resolve. Tem que ser o pacote. Agora, para a gente encerrar e deixar as pessoas um pouquinho mais preocupadas, fazer o alerta. Tem consequências graves a obesidade? A gente não acabou falando das consequências, né, doutora? Exatamente. E, assim, uma coisa que, até o tema da campanha, só para fechar o tema da campanha mundial, é a questão do preconceito, em relação, só para a gente trazer o preconceito em relação ao obeso. Então, vem aquela questão que muitas vezes se fala, ah, o obeso, ele pode ser saudável sendo obeso, ele tem que se gostar e tudo mais, né? Eu concordo com tudo isso. Mas, ele só não está manifestando ainda o problema. Ele pode estar metabolicamente normal, numa fase mais jovem, mas, com certeza, a pessoa que está com excesso de peso, ela vai manifestar doenças mais precocemente do que as outras. Isso inclui o diabetes, isso inclui doenças cardiovasculares, porque o infarto, ele está relacionado com excesso de peso, independente de ter colesterol ou não, independente de ter hipertensão ou não. A hipertensão está associada com excesso de peso e tem aqueles problemas de coluna, né? Quadril, tanta coisa que aparece. Tá certo. Obrigada pela participação, a gente conseguiu assustar um pouco o povo. Gente, obrigada. Até amanhã, vamos ver mais volta amanhã com as crianças ao vivo aqui no estúdio. Beijo, boa tarde, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho